Em meio a calamidades e emergências em que o povo sofre, a burocracia estatal não dá conta e a população, por conta própria, se mobiliza para resgatar os desamparados, alimentar os famintos e abrigar os desabrigados, é inevitável pensar, pra que eu pago imposto mesmo? Na verdade você não precisa nem estar em meio a uma calamidade, porque a ineficiência e falta de boa vontade dos funcionários públicos no Brasil, por exemplo, já é uma calamidade e se tornou quase folclórica, né? É impossível não ter passado ou não ter conhecido ninguém que passou por apuros ou no mínimo perdeu muito, mas muito tempo por conta da amorosidade de um trabalhador do funcionalismo público pago pelos seus impostos, que provavelmente ganha mais do que você e trabalha muito menos. A coisa é tão feia, mas tão feia, que o termo servidor público já até perdeu o sentido. Isso porque servidor vem de servir, e aquele que serve é servo, e servo, que vem do latim servos, originalmente é nada mais nada menos do que escravo. E público é evidentemente aquilo que pertence ao todo, que pertence ao povo. Portanto, aquele que é servidor público deveria, em seu sentido original, ser como que um escravo do povo, né? Aquele que serve, que pertence ao povo, e pertencendo ao povo, dedica a sua vida praticamente inteira ao seu serviço. E o que encontramos hoje, bom, é o contrário. Os servidores são aqueles que normalmente, não gostando nada de servir, veem nos concursos públicos uma oportunidade para ter estabilidade material, trabalhar pouco e ganhar muito dinheiro. Muitas vezes às custas daqueles que muito trabalham e pouco ganham. E assim, aquele que deveria servir passa a parasitar aquele que deveria ser servido. E acontece que, onde o espírito de serviço deveria reinar, passa a reinar um espírito burocrático. Falando assim, pode parecer que eu estou propondo uma ideia ou uma mudança muito radical, mas a verdade é que o Brasil e até o mundo nem sempre foram assim. Pensa aí, na antiguidade, quem eram os governantes? Como é que eles eram escolhidos? Normalmente os governantes, os reis, eram aqueles que, no campo de batalha, davam as suas vidas para proteger o seu povo. E só podia ser considerado digno de governar aquele que, para além de ser capaz de liderar em campo de batalha, colocasse o seu na reta e tivesse disposto a dar sua vida pelos governados. Até mesmo nas nossas democracias mais moderninhas, o direito ao voto esteve por muito, muito tempo associado ao serviço militar. Ou seja, só pode escolher quem governa quem está disposto a dar sua vida pelo povo. Ou seja, o espírito de serviço sempre esteve, e muito, associado ao serviço público no geral. Nesse momento, muitos de vocês devem estar pensando, Ah, mas no Brasil? E eu respondo, no Brasil o quê? Os bandeirantes que demarcaram o nosso território, por exemplo, os Pedros Teixeiras e Raposos Tavares da vida, atravessavam a pé, sem suprimento, o continente quase inteiro, demarcando território, completamente desnutridos, expostos ao perigo e às intempéries, por um puro senso de missão. O Raposo Tavares mesmo fez isso tudo e morreu quase sem honrarias e sem um puto no bolso. Deram, sei lá, o nome dele pra uma avenida. E pode-se dizer que ele ainda estava no lucro, porque ele sobreviveu, né? E muitos que partiram em empreitadas parecidas morreram no meio do caminho. Mas, mesmo nessa época, as coisas já estavam um pouco subvertidas aqui no Brasil, se a gente for parar bem pra pensar. Digo isso porque o nosso país, durante a sua descoberta, foi completamente tomado por jesuítas entusiasmados, que, com o espírito de serviço, sentiam alegria em perder a sua vida pra, alfabetizando os índios, né, os povos nativos, ensinando-os a lerem seu próprio idioma, acabar levando a palavra que eles acreditavam dar a verdadeira vida. Isso lutando até mesmo contra os interesses da coroa e contra a escravidão dos índios, que era materialmente muito vantajosa pra quem estava explorando a colônia, né? Mas, mesmo aí, o espírito de serviço já era contraposto por uma espécie de espírito burocrático, pelo alto interesse egoísta. Os jesuítas, inclusive, foram expulsos daqui justamente porque atrapalhavam os interesses materiais e comerciais daqueles que, ao invés de servir, queriam explorar essas terras em troca de ganhos puramente materiais. Porque, assim como os servidores públicos de hoje só pensam em viver dos espólios do saque que é praticado pelo governo contra o povo diariamente, alguns colonizadores que aqui estavam pensavam mais em saquear pra viver dos frutos do saque dessa terra do que em dela cuidar e servir ao povo que nela vivia. É o espírito de serviço sendo novamente descartado em prol do espírito burocrático. Quer um outro exemplo? A nossa classe militar sempre esteve também muito associada ao serviço público. Na verdade, a classe militar no geral, né? Como nós vimos anteriormente. E no Brasil, a coisa também já foi assim. Nos idos de 1600, faz tempo, né? Índios, mestiços e portugueses se uniram na defesa da nossa terra pela primeira vez. Justamente pra expulsar daqui uma patota de holandeses que, na ocasião, queriam taxar e abocanhar um pedacinho da produção do nosso país e, de maneira quase burocratizadora, explorar as nossas terras comercialmente. Daí, você junta isso à lealdade dos brasileiros à coroa portuguesa e ao conflito religioso que se instaurou ali, né? A maioria dos brasileiros eram católicos e os holandeses eram protestantes. E o sentido de missão e espírito de serviço não só à terra, como à Deus e à igreja motivou os esforços de expulsão ainda mais. E foi com esse senso de missão e de serviço de defesa da economia local e dos valores religiosos que surgiu o exército brasileiro. E alguns estudiosos também argumentam até que o próprio senso de nacionalidade, o senso de Brasil, por assim dizer, também tenha surgido nessa época. E veja, o que importa aqui não é que o exército era católico e estava lutando contra os protestantes. Não é isso que eu quero dizer. Nem que eles eram alinhados à coroa. E eu digo que não importa porque, ao mesmo tempo que, no início da história do nosso país, a ação católica tenha tido essa presença serviçal e benéfica, foi por essa mesma igreja católica. Mais tarde, sem tanto espírito de serviço, que, utilizando as comunidades eclesiais de base da teologia da libertação, por exemplo, a turma do PT surgiu, dominou e passou a parasitar todo o serviço público brasileiro e também boa parte do clero. E eu era fruto da teologia da libertação, dos sinicalistas, mas foi totalmente diferente. Promovendo valores anticristãos e até afastando a cristandade e o espírito de serviço do serviço público. E, posteriormente, foi justamente pela organização dos evangélicos pentecostais, protestantes, pela bancada evangélica, que, em grande parte, as noções e valores cristãos voltaram a ser relevantes e a serem pautados com mais centralidade nas políticas públicas brasileiras, sendo muitas vezes acompanhadas de um espírito de serviço real. Para você ver que nada disso aqui tem relação com você fazer parte de religião ou de grupo X ou Y. Tem a ver com ter o coração no lugar certo, estar disposto e aberto a servir. E por mais que nós tenhamos aqui exaltado muito as castas guerreiras ou a classe dos militares, a verdade é que ser militar também não torna, necessariamente, ninguém apto a governar nem apto a servir. E nós temos provas abundantes e até muitíssimo irônicas a respeito disso nos dias de hoje. Com todo o respeito que eu tenho pelas nossas forças armadas, há de se admitir que muitos dos que se alistam e entram para o exército hoje em dia não entram bem com aquele senso de dever, com espírito de serviço, de quem quer colocar a vida na linha pelo país, para proteger a terra que deu a ele a sua língua, a terra em que a sua família vive. Eu mesmo conheço pessoalmente gente que entrou para o exército explicitamente pensando na remuneração e na conveniência da carreira militar e que nunca sequer cogitou a ideia de morrer pelo nosso povo. Aquelas imagens terríveis, né, da tragédia no Rio Grande do Sul em que nós vemos jovens militares se recusando a trabalhar enquanto comem a comida destinada para os sobreviventes da tragédia expressam perfeitamente isso aqui que eu estou querendo dizer, né. E aí diante desse cenário eu lhe pergunto se o serviço militar era antes um pré-requisito para ser confiado ao governo do povo. E hoje muitos dos que entram no próprio serviço militar entram com uma mentalidade mais de quem quer se servir do dinheiro do público do que de quem quer servir a ele. Será que esse critério dos antigos nos ajudaria? Eu acho que não. Será que nós estamos completamente na roça mesmo? Lascou? Perdemos? Será que os governantes jamais vão governar de novo com justiça e com espírito de serviço? Será que o Estado brasileiro jamais vai voltar a funcionar? Na verdade, nesse sentido, como bem pontuaram os nossos amigos no último programa Quinto Elemento, é impossível a gente dizer que o Estado faliu e que não é funcional. Ele, na verdade, está sendo muito funcional, sim, para sustentar materialmente a esse tipo de carreirismo burocrático. E por mais que isso seja revoltante, no fundo, no fundo, mesmo que você decida se revoltar e subverter completamente o sistema, colocar uma nova forma de governança e revolucionar as estruturas de poder, se quem assumir a liderança dessas novas estruturas revolucionárias não tiver o espírito de serviço, de que vai adiantar? E se essa pessoa, por um acaso, tiver o espírito de serviço e o povo tiver o coração endurecido e não valorizar o interesse público e só valorizar os seus próprios interesses dos seus pequenos grupos identitários, o que você acha que os diferentes grupos que não estão tendo seus interesses particulares contemplados vão fazer com esse governante que está olhando para o interesse público. Nesse momento, o comissão liberal deve estar começando a dar aquela coceirinha nas mentes de muitos de vocês, né? E as incontáveis soluções possíveis que diminuem o Estado e colocam as coisas na mão do mercado e da maravilhosa iniciativa privada devem estar surgindo à mente. Mas é aí que a coisa fica feia, porque se você olhar para a iniciativa privada, né, para o tal do mercado e se perguntar quem hoje são os players que têm mais recursos financeiros, né, e mais meios de ação, você vai ver que são justamente aqueles que, aproveitando-se, inclusive, desse mesmo sistema burocratizado, utilizam para expandir seu patrimônio material e utilizam desses meios já são materiais para promover agendas que, no final das contas, escravizam o povo. Pensa bem aí na questão da liberdade de expressão que todo mundo gosta de falar. Quem controla os algoritmos que decidem qual discurso vai ou não vai ser propagado é quem? É o STF ou é uma empresa privada? Olha, quem patrocinou os estudos da principal ideóloga de gênero que cunhou esses termos, por exemplo, não foi nem o Estado Nacional, foi a Fundação Ford, uma organização privada. Quem iniciou a secularização da sociedade e colocou toda essa mentalidade subversiva e revolucionária para rodar na política global, inclusive, foram justamente os burgueses, os comerciantes, a iniciativa privada durante a Revolução Francesa, que mesmo tendo aquele slogan bonitinho, né, da liberdade, igualdade, fraternidade, praticavam diversos assassinatos e violências arbitrárias e pareciam estar muito mais interessados em servir os próprios interesses do que aos interesses públicos, os interesses da polis. As freirinhas lá que foram executadas por simplesmente quererem ficar enclausuradas rezando que o digam, né? Bora, e já que falamos em freiras e burgueses, vocês terão que me desculpar, mas eu não tenho como falar desse assunto, falar de espírito de serviço, sem trazer aqui o ponto de vista religioso. E pra quem não tem fé, fica tranquilo. Eu tenho certeza que a história, mesmo que só do ponto de vista simbólico, ainda tem bastante valor. Vamos só dar uma contextualizada antes. Na narrativa bíblica, e em especial no Antigo Testamento, Deus se revelava ao seu povo por meio de milagres e falava pelos profetas, certo? Até aí nenhuma polêmica. Os profetas, normalmente, obedecendo e servindo a Deus, adquiriam perante o povo autoridade. E o povo, Israel, obedecendo e servindo a Deus pelo que dizia o profeta, costumava viver bem. E aí tudo bem. Nesse contexto, todo o bem que Israel recebia e praticava estava estritamente associado ao espírito de serviço ao seu Deus e na confiança que eles tinham nele. Até mesmo os sacrifícios praticados por Israel nessa época eram feitos com foco na expiação, no pedido de perdão pelos pecados, como agradecimento, como uma forma de comunhão e de consagração total a Deus. Os sacrifícios eram feitos com espírito de serviço e de adoração a Deus, como uma forma até de entrega completa. E os povos pagãos que rodeavam Israel tinham em sua pluralidade de costumes e tradições como objetivo dos seus sacrifícios agradar os deuses, normalmente em troca de favores, como a barganha. Não era para servir, mas sim para ser servido. Agora vocês se lembram quem é que na narrativa bíblica ensinou o povo de Deus, ensinou a Israel a adorar a ídolos como Baal em um culto que ao invés de querer servir a Deus ao sumo bem tinha essa lógica de troca e de baganha, um sacrifício feito quase de forma burocrática, né? Você cumpre lá uma série de preceitos e entrega um negócio para o Deus para receber um benefício material. Quem é que foi? Foram justamente os lendários povos mercadores fenícios que aprofundaram as suas relações com o reino de Israel em parte para estreitar os laços comerciais. Lembrem-se, a Jezebel que construiu o templo de Baal na Samaria que era a capital do reino de Israel e que perverteu ainda mais o rei Acabe ao se casar com ele era Fenícia e se casou com Acabe justamente segundo esse espírito aí de estreitamento de laços comerciais e políticos. E qual foi o resultado? Materialmente, para o próprio Acabe e para Jezebel Acabe que negou o serviço a Deus ao sumo bem em troca de benefícios materiais acabou sendo morto pelo exército de uma nação estrangeira. Jezebel que introduziu oficialmente essas más práticas e o culto a Baal ao povo de Deus não tendo espírito de serviço mas sim o espírito de dominação teve a sua vida tirada pelos próprios servos furiosos. Curiosamente, na sucessão da história bíblica essa vingança praticada pelo povo contra Jezebel e até mesmo a vingança de Deus contra Acabe não resolveu os problemas de Israel. Mesmo tendo tido um rei que combateu a idolatria ela não foi completamente extinta. Também no Brasil quando nós praticamos a nossa vingança contra aqueles governantes injustos governantes que roubam o povo utilizando até mesmo de ferramentas que foram por assim dizer um pouquinho questionáveis o que foi que aconteceu? Nós até tivemos alguma vitória material mas o problema não se resolveu completamente na verdade voltou de uma maneira que talvez seja até pior. Agora na história bíblica em especial na tradição cristã o problema verdadeiro só se resolveu quando no fim daqueles intermináveis ciclos de vingança Deus decidiu se encarnar em perfeito espírito de serviço e serviu do início ao fim da sua vida se entregando por completo pelo perdão inclusive dos seus inimigos. Agora voltando aqui para o Brasil para a nossa vida prática nós podemos pensar em todas as soluções materiais e políticas possíveis que são sim importantes nós podemos falar aí dos riscos atuais à soberania à mudança das estruturas econômicas nas mudanças geopolíticas e etc. Mesmo que essas mudanças tão necessárias sejam feitas não importando quem esteja encabeçando essas mudanças se são os nossos civis se são os nossos atuais políticos se são militares ou se forem os empresários e a iniciativa privada como um todo não importa quem faça se as mudanças não forem feitas com espírito de serviço de nada vai adiantar porque nós vamos ter ali uma máquina quer seja uma máquina pública ou privada muito bem calibrada que está direcionada a atender a interesses particulares egoístas mesquinhos e não dedicada ao verdadeiro serviço público e também não adianta a coisa estar direcionada ao serviço público ao bem comum se a população não quiser o bem comum agora para solucionar isso de verdade o que deve ser feito é muito simples se você aí não é movido pelo espírito de serviço se você não consegue porque realmente é difícil sair dos nossos próprios interesses egoístas basta você pedir a Deus que te inspire para que você passe a ser movido por esse serviço e sendo movido por ele consiga no seu papel do dia a dia agir em serviço do próximo e não para atender só os seus próprios interesses e fazendo assim talvez você consiga inspirar outras pessoas tocadas pelo seu exemplo a fazerem o mesmo a procurar representantes políticos que pensem e ajam da mesma forma e quem sabe assim a longo prazo a gente possa transformar o serviço público de fato em um serviço público desfalindo assim finalmente o nosso querido Estado Brasileiro e aí o nosso querido